Olá, ouvintes da Rádio Brasil Atual e do programa Sacada Cultural. Eu sou a Anne Stingen. E eu sou o Francisco Prande. E nós somos do Dando, o Circuito de Música Dércio Marques. E hoje a coluna será em homenagem aos trabalhadores do mundo. Afinal de contas, é 1º de maio. A gente começou com o Zeca Afonso Venham Mais 5 para lembrar a Revolução dos Cravos, que aconteceu no dia 25 de abril de 1974, colocando fim ao fascismo em Portugal. E é por isso que a gente vai comemorar ela hoje com vocês com muita música. E agora nós vamos cruzar o Atlântico para encontrar quem? Os nossos amigos coordenadores da Rota da Utopia, que é o nosso circuito parceiro em Portugal. Nós vamos encontrar Ana Silva, Paulo Rodrigues e a participação especial de Francisco Silva. E eles vão cantar para nós. Traz outro amigo também de Zeca Afonso. Não podia ser uma canção mais especial do que essa. Bora ouvir? Bora! Tchau! 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 É meu amigo também Não percas tempo Que o vento É meu amigo Também Em terra Em todas as fronteiras Seja bem-vindo Quem vier por mal Seja bem-vindo Quem vier por mal Se alguém o vê Que não queira Tra-lo contigo Também Se alguém o vê Que não queira Tra-lo contigo Também Já E aqueles Que ficaram Em toda a parte Todo mundo tem Em toda a parte Todo mundo tem Pai, sonhos me visitaram Traz outro amigo também Pai, sonhos me visitaram Traz outro amigo também Um abraço da Rota da Utopia Que é um projeto que o Dandô se orgulha Muito de caminhar junto Quem quiser mais informações sobre a Rota da Utopia Pode procurar numa página No Facebook Agora nós vamos dar um grande abraço Lusófono Entre o Brasil, a Galícia e Portugal Porque agora nós teremos Luiz Salgado, Kátia Teixeira Suzana Travassos Uxia e Barbatux Cantando o hino da Revolução dos Cravos Grandola Vila Morena E tava dormindo E pra contar um pouquinho Como é que foi essa gravação Diz pra nós, André Como é que foi pro Barbatux Essa experiência? Olha, foi muito bacana A Kátia chamou o Barbatux Pra participar desse arranjo E ela é uma música muito forte Já tem aquela coisa da marcha Do cantalhantejano, né Kátia? E a gente tentou de alguma maneira Brasileirar um pouquinho Essa pegada, essa pisada Dessa música Traz ela um pouquinho Pra nossa maneira de fazer as coisas Então no fim das contas A Kátia e o Salgado Foram lá no ensaio do Barbatux E a gente ficou brincando um pouquinho Em cima dela Até encontrar algum caminho Mas de qualquer maneira É legal pensar Que é uma honra Poder gravar uma música Com a força que essa música tem Grandola Vila Morena Terra da Fraternidade O povo é quem mais ordena Dentro de ti, ó cidade Dentro de ti, ó cidade O povo é quem mais ordena Terra da Fraternidade Terra da Fraternidade Terra da Fraternidade Terra da Fraternidade Grandola Vila Morena Terra da Fraternidade 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 Grande Olá, Vila Morena Em cada rosto igualdade O povo é quem mais ordena Assombrado, Mazinheira Que já não sabia a idade Jurei ter por companheira Grandola a tua vontade Grandola a tua vontade Jurei ter por companheira Assombrado, Mazinheira Que já não sabia a idade Tava dormindo, Angoma me chamou Tava dormindo, Angoma me chamou Disse levanta povo, cativeiro já acabou Disse levanta povo, cativeiro já acabou Tava dormindo, Angoma me chamou Tava dormindo, Angoma me chamou Disse levanta povo, cativeiro já acabou 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 Tava dormindo, Angoma me chamou Disse levanta povo, cativeiro já acabou 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 E viva o canto dos trabalhadores O canto revolucionário dos trabalhadores de Portugal E o canto revolucionário dos negros brasileiros Que se libertaram das senzalas E aqui vai uma dica para quem quiser ouvir e assistir Essa música tem um clipe que está lá no canal de Youtube da Kátia Arroba Kátia Teixeira BR lá no Youtube Corre lá porque é bonito hein E agora a gente vai descobrir um pouco como que funcionou essa fusão Quem que a gente vai chamar para explicar isso aqui para nós Aninha? Kátia Teixeira Tem inúmeros motivos para se gravar a Grândula Vila Morena sempre Seja pelo Levante, seja pela história, pela música em si que é maravilhosa Mas eu escolhi fazer a regravação dessa música porque eu gosto muito da ideia de uma canção ser a senha para mudança Ser a senha para a revolução E aí é que entra também essa junção com o Jongo estava dormindo Porque é um chamado também para a gente se libertar dos nossos cativeiros Seja ele histórico, seja ele pessoal E de transformar a realidade que a gente vive É isso De se levanta povo, o cativeiro já acabou De se levanta povo, o cativeiro já acabou Obrigada Kátia pelo seu depoimento e mais uma vez estar aqui conosco na coluna Dando E é assim que a gente vai se despedindo de vocês, queridos ouvintes Agradecendo sempre a equipe do Sacada Cultural e a Rádio Brasil Atual Agradecer também ao Danilo Nunes e é claro vocês ouvintes do programa Sacada Cultural Tenho a certeza de que na semana que vem a gente vai se reencontrar aqui outra vez Um abraço e tchau! Tchau!